Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrados pela sua Lagoa TV Hoje num galpão maravilhoso, num galpão fora de série que eu ainda não tinha tido o prazer de conhecer Do meu grande amigo Duda, Duda que é um dos coordenadores dos Cavaleiros da Lagoa Um homem que é da patronagem do CTG, província de São Pedro Um cara que tá sempre ligado com a cultura gaúcha, um incentivador da gurizada A gente sabe já pelas histórias dele, o que ele pode fazer pra ajudar alguém, algum menino Pra que possa chegar, pra que possa gostar e se interessar por nossa cultura, ele sempre faz Por isso que eu te admiro, Duda, boa noite, como é que tá o amigo velho? Obrigado Marcos, boa noite a todos os telespectadores da Lagoa TV Com grande orgulho que te recebo nesse humilde galpão Tu disse que é meu, mas ele não é meu, ele é nosso Ele tá sempre de portas abertas a todos Hoje ele também é uma sede dos Cavaleiros da Lagoa, do nosso grupo A gente tem feito uma reunião mensal, junto com o jantar Que a gente se encontra aqui com toda a família dos Cavaleiros da Lagoa A gente não deixa de ser uma grande família, porque existe um convívio muito grande durante o ano todo Então hoje esse galpão também não deixa de ser uma sede do grupo dos Cavaleiros da Lagoa Duda, qual é o projeto dos Cavaleiros da Lagoa? Qual é a intenção desse grupo que vocês criaram? Pra resgatar e pra semear e cultivar a nossa tradição Quais são os próximos passos? O que tu tem pro futuro dos Cavaleiros da Lagoa? Os Cavaleiros da Lagoa, eles foram, foi criado, no caso esse grupo Através de uma vontade que eu tinha de cavalgar com meus filhos Eu participava de rodeio no tempo de nosso, de guri, né, Marques? Que não faz muito tempo, né, pouco tempo Então, e eu tinha essa vontade muito grande Meus guris todos gostam, todos os filhos gostam de andar a cavalo E eu tinha essa vontade Aí através de um amigo meu, na época, o Paulo Gelon A gente formou esse grupo e começamos a fazer a primeira cavalgada Pra busca da chama, essa era a intenção Mas após isso, o grupo foi crescendo Chegando mais amigos e pessoas foram E a gente teve que começar a se organizar também Porque hoje, pra te viver em grupo, tu tem que te organizar também Porque se tu não te organizar também, o grupo termina Tapes antes trazia a chama através de uma pessoa Que era através da pessoa do Paulo Moraes Que ele sempre trazia a chama E a gente hoje se organizou, esse grupo Cavaleiros da Lagoa Pra trazer a chama Mas dentro disso tudo, a gente começou a participar também de eventos sociais Sempre quando a gente pode Automaticamente a maioria do pessoal do grupo Hoje já faz parte do CTG também Então a gente faz todo esse envolvimento E o nosso grupo, ele tem um diferencial Porque ele é feito por famílias Então dentro desse grupo nós temos crianças cavalgando Nós temos mulheres cavalgando Então esse é que traz um diferencial Até através disso, hoje uma das dificuldades muito grandes Do grupo de cavalgada é o pouso É o lugar pra gente fazer o pouso numa cavalgada E nós, graças a Deus, o lugar que a gente passou A gente sempre deixou uma marca muito positiva Tu entende? Através da organização nossa que a gente tem desde sair de casa E daquela consciência que a gente tem Tanto com o meio ambiente, entende? Então automaticamente o grupo ele vai se voltando Pra todos os... vai se ramificando, né? Pra todo esse tipo de trabalho, de projeto Isso é uma coisa de tirar o chapéu Fora de série esse projeto de vocês Mas eu quero te fazer uma pergunta agora Mudando um pouco de saco pra mala, assim Tu que é pai, como eu Como é que foi pra trazer essa tua gurizada aí? Porque todos ou são envolvidos com a música Ou diretamente com o cavalo Se vê que eles gostam realmente da tradição Tu acha que o exemplo Uma pergunta bem pessoal Tu acha que o exemplo que tu passou pra eles Ou foi uma coisa um pouco forçada, foi natural Como é que foi isso aí, Duda? Ti, foi algo bem assim Porque eu tava afastado através do trabalho Da correria que a gente é o dia a dia Eu não participava mais desse tipo de evento Nem cavalo, nem nada E o meu filho do meio Quando nasceu o Luiz Felipe Ele nasceu parece que meio que no sangue Entendeu? Que ele já queria cavalo Aí eu comprei os pôneizinhos Pra te ter uma noção O primeiro pônei que eu tinha Eu comprei da Adriana Maroco Tá? Eu tenho esse pônei até hoje Ele fica ali na fazenda do São Valdemar Scher E o Luiz Felipe Pra ir pra creche Eu tinha que levar ele no pônei Então eu tinha que ensilhar o pônei Botar o Luiz Felipe em cima E levar pra creche Ele no pônei a uma hora da tarde E buscar ele de tardezinha no pônei Porque senão ele não ia pra creche Então daí automaticamente O João Pedro depois já começou também Aí eu tinha uns pôneizinhos Aí eu desfilava de charrete com eles Entendeu? Aí depois o Marco Antônio Que é o menor Queria desfilar e não tinha como Ele tinha dois anos Eu digo Como é que esse guri vai andar cavalo? Cara Ele não tinha como Não tinha como Um dia eu comecei a idear Fui na Terezinha da Gaúcha Digo Terezinha me faz uns velcro pra mim Ué como assim? Me faz uns velcro Largo assim Faz dois velcro Ela fez pra mim Eu cheguei em casa Botei no travessão Botei ele em cima E atei ele Comecei a puxar ele Ele se firmou Nesse ano a minha sogra era viva Não foi olhar o desfile A minha mãe não foi olhar o desfile também Mas ele desfilou Com o bico atado na boca Com lenço O lenço de Gaúcha Eu atava o bico dele Pra não cair E eu tenho as fotos até hoje Isso é uma lembrança muito boa Essa gurizada do Duda Eu tenho o maior carinho por eles A gente conviveu junto Eles se criaram junto Com os meus filhos também E eu já agradeço o Duda Por essa oportunidade Dessa prosa macanuda E tá aqui do meu lado A rapa do tacho O Totonho Que já foi Inclusive meu filho Num clipe que a gente fez Há pouco tempo Pra um cara gravando Um especial de música Pro Paulo Costa E é onde ele participou Como sendo o filho Desse personagem aqui E aí Totonho Como é que tá? Tudo bem E aí tu vai abrir Essa gaita aí agora? Vou Então mostra um pouco aí Vamos ver Tchau 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 Segue tocando aí Totonho E é com esse toque de cordiona Que eu aproveito e agradeço de novo ao Duda Agradeço ao Totonho Por esse toque musical Por essa prosa macanuda E nós vamos nos despedindo Fiquem com Deus E até o próximo programa Se Deus quiser Tchau Tchau